Vamos lá hein mano, vamos abrir esses pacotes aqui mano, vamos começar a abrir esse trem aqui Vamos lá Comecei a abrir mano Lixo 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 É verdade Pelo amor de deus mano E eu vi o vídeo do Pox já Você viu cara, ele pegou uma skin medalla só cara, da Watson cara, uma skin medalla Ele foi ficando puto né velho, lixo de novo Meu deus do céu mano Meu deus do céu mano Lixo de novo Nem metal ta vindo velho Não, nem metal mano, até agora nada Lixo Fala Euro, você ta no jogo mano? Como é que você ta meu irmão? Nossa mano Lixo Não, o problema é isso aqui mano, igual o Pox falou mano Meu sonho é pegar o spoiler obtido por aliados da loba Hahahaha Ah meu deus do céu velho Meu deus do céu velho Meu deus do céu velho Não ta vindo nada cara Não ta vindo nada cara 10 pacote já mano Nem lendário vem mano Nem lendário vem mano É a verdade É a verdade Também vem um roxo Nossa Hahahaha Visual da Ria 45 Oh Lenda asa Pose de banner de quem? Do bloodhound velho Aqui ta uma porra Ah meu deus do céu velho Moldura de banner velho É Nossa mano Nossa Let's Será Let's? Oh vem outro lendário O que que é isso aqui é? Emote? Emote? Emote Tá é Vamo lá em Vamo lá em Vamo lá em Outro lendário mano Seguido Oh Poxa mano Semana passada esse trem tinha um recolo na loja velho Tinha um recolo na loja Era do branco? Mano Já vi mais de 400 pacotes velho Não é possível que não vai vir mano Ó Vamo lá gente Cruza os dedos aí gente Pelo amor de deus gente Outro lendário É Da rampart né É É Rampart né Tem 41 pacotes ainda mano Fala desenhista Tô aqui sofrendo aqui mano Meu deus do céu Não vai vir não cara Número 13 mano É É Vem 3 lendários em seguida ali mano Mano do céu mesmo ruim né mano é lendário é lixo e lendário mas é lixo é lendário mas é lendário esse é o tal do mula meu deus velho meu deus velho já tem 340 pacote mano amor é os banners do causticão do céu é não deixa ser lendário né mano é lixo mas não deixa ser lendário meu deus do céu velho meu deus hoje sai mano 30 pacote ainda velho 34 o outro lendário que que é isso é emote mano número 13 mano deixou sem mano pelo amor de deus mano o jogo passa comigo não jogo pelo amor de deus velho velho quando chega na metade ela 29 já começa a bater uma tristeza não já mano no 8 leds pelo amor de deus mano faz comigo não mano pelo amor de deus no último não ouvimos pelo amor de deus pelo amor de deus e aí e aí e aí o manuel nesse biel não posso nem tá rolos play velho o que tem o 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 desenhista não mano vem antes poxa já abri mais de 400 pacotes que jogo miserento véi 13 galão da massa é 13 14 ouvintes do talis não tá perto então talis caralho velho porra caralho velho porra caralho velho velho do céu você deu sorte desculpa desculpa amor minha esposa velha e morreu mano do céu velho que cacete velho velho do céu mano eu tô acreditando não eu não posso nem gritar velho mano do céu velho vai vir mano vai me mandar lá no grupo lá do zap velho pessoal dois mil anos depois vou abrir os vinte e dois pacotes gente vou abrir os outros vinte e dois pacotes tá abrindo ah não então vai vim vou abrir os vinte e dois aqui agora se tiver lucro velho se tiver lucro mano velho mano do céu tô feliz demais velho você tá doido só agora pode vim pode vim graça é a vontade pode vim pode vim bolos play pode vim as porcariada toda isso agora fez porcaria porra é verdade porra tudo isso que ação mano o que é isso mano mano eu tô nossa eu tô com sorte hoje mano e hoje é meu dia de sorte velho só falta sair mais uma herança aqui agora só mais 500 em que muita caixa eu tá fazendo mano eu tô nem ligando velho tô nem ligando que valeu não se você tá vendo aí aí ó aí eu morro coração mano 40 faz uma faz um e você vai pegar a nossa de quem se você for pegar da rei E agora que vem a duca, que vem agora é duca Já pensou, mano? Pensou aí, mano? Mais um lendário, velho O meu, vem muita coisa lendária, velho Realmente, esse esperto eu não posso reclamar, não, cara Finalização, velho, da Valk, ó Lendária, mano Caralho, mano, tô nem acreditando, velho Tô nem acreditando, mano Que legal, velho E aí, você tá abrindo, seus? Vai vir, porra É, mano, tá vindo bastante lendário, velho Meu pé aqui, cara Deve ter uma skin pra... Pra ele estar, cara, não tem nem a skin da skin dela estar Agora, se eu conseguir a duca, mano, tá? Não sei se você quer atacar a cabeça, não vai? Nada de dar, velho Nossa, filho demais, velho Três últimos packs Humm... Chegou, mano, pesadelo Chegou na hora, velho Na hora, velho Pra dar... Tô curtindo o time Último packzinho, gente Tô feliz demais, velho Nem esquentando, mano Nem esquentando Tá, né?